Tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Tudo bem, gente? Espero que sim. Eu quero comentar com vocês neste vídeo sobre o Mari Rui como possibilidade de reforço para o tricolor do Murumbi. O Mari Rui, jogador português do Napoli, que está sendo sondado, dizem que o São Paulo já tem proposta. Enfim, eu não fui muito atrás dessas informações ainda, porque elas me pareciam um tanto quanto contraditórias, embora pareça. Tudo indica que, sim, o interesse seja muito forte. Uma fonte minha ligada ao Napoli, lá na Itália, também falou sobre a questão de que há um clube brasileiro muito fortemente interessado no Mari Rui. Aqui no Brasil, um amigo meu ligado ao São Paulo também falou que a possibilidade da contratação é bastante significativa. Enfim, eu só não consegui ainda ter tempo para parar e investigar algumas dessas informações com mais precisão. De tal sorte que eu vou colocar aqui como uma possibilidade de contratação. E bastou o Mari Rui, digamos, ser uma possibilidade para que os torcedores já se movimentassem muito nas redes sociais a respeito deste assunto. Então, eu acho que este vídeo aqui se presta a uma contribuição ao debate sobre a possibilidade de Mari Rui como reforço do tricolor do Morumbi. Vocês sabem perfeitamente que eu costumo falar aquilo que penso, não brinco realmente, não faço demagogia com as coisas, falo o que tem que falar, critico quem tem que criticar e elogio quando é necessário também fazer o elogio. Então, a minha análise sempre é permeada por tudo isso. Então, eu acho que até em virtude disso, que muitos de vocês são paulinos estão aqui no canal, confiem no canal e representam a maior torcida ligada a este canal. A maior, né? A maior de todas. A segunda colocada está milhares atrás aí dos... dezenas, né? Tem mais de uma dezena de milhares aí atrás da torcida do São Paulo. Grato demais por essa força aí. Vamos lá. Só antes, chamando a sua atenção, fazendo aquele parênteses e chamando a sua atenção para o fato de que este vídeo é o teu patrocínio do OXB, que é uma casa de aposta importante aqui para o trabalho. E, assim, né? Está havendo muito debate sobre casa de aposta há algum tempo aqui no Brasil já, em virtude de que muitas se envolvem com escândalos, né? De que muitas estão aí e tal. Isso não vai acontecer com o OXB, nunca vai acontecer isso. Porque se trata de uma gigante no mundo do bookmaker, que trata de fato as pessoas de forma muito séria, trata você como consumidor, não fica brincando em serviço. Tem uma histórica e trajetória de respeito ao apostador na Europa, no mundo inteiro e que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. É diferente de tudo. Neste caso, a OXB, para você, evidentemente, que curte uma aposta deportiva. Se não conhece, use o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional do OXJosa para você ter direito a um bônus de até 3 mil reais no seu primeiro depósito, tá bom, gente? Serve para apostar? Aposte para uma gigante, gente. Uma casa de aposta confiável como a OXB, beleza? Dá essa força lá, portanto, aí. Vamos lá. Bom, o Mário Rui está com 33 anos de idade, né? Então, este é um dos principais problemas que tem permeado o debate sobre a possível contratação deste jogador pelo São Paulo. E eu queria saber por que as pessoas não criticam durante todo o jogo do São Paulo, toda semana, as pessoas não vão para as redes sociais para criticar o fato de que o São Paulo tem um jogador com quase 50 anos de idade na outra lateral, que é o Rafinha, né? Você pode sustentar que o Rafinha não é propriamente o titular, mas você sabe como é que funciona no futebol brasileiro, né? O reserva sempre vai jogar. E quando o Rafinha joga, você não entende muito bem o que ele ainda está fazendo dentro de campo. Ele ainda não teve a hombridade de reconhecer que a carreira dele já acabou, né? E as pessoas não falam para ele isso, né? E se os dirigentes não falam, pelo menos os torcedores poderiam falar, né? O Rafinha tem 39 anos, gente. 38, 39 anos, né? 38 anos. Já é um senhor, né? Não corre, enfim, não marca, não agride, não faz nada, né? Ele está ali e a crítica, a presença dele ali é muito reduzida, na minha opinião. 33 anos. Por certo que, a partir de uma certa idade, né? A possibilidade do jogador ter lesões acaba sendo bem maior, né? Do que em outros casos, né? Mas isso não é uma verdade absoluta. Nem sempre isso vai acontecer, né? O que acontece no caso do Mario Rui, inclusive, é que quando ele tem lesão, ao contrário de muitos outros jogadores, ele tem a qualidade de conseguir se recuperar muito rapidamente. O Mario Rui também precisa de pouca preparação física para recuperar, não somente a condição física, como o ritmo de jogo. Essas são duas grandes marcas na carreira desse atleta, né? Isso é muito diferente, muito útil hoje para um atleta no futebol profissional, notamente esse atleta que vem jogar aqui no futebol brasileiro, né? Então tem essas duas características interessantes aí do corpo, né? Do Mario Rui, né? Ele se recupera rápido de lesão e quando se recupera, ele precisa de pouco treinamento ali para recuperar também, não só a condição física, mas também a condição de jogo. E é interessante isso, o ritmo de jogo, né? É interessante, neste caso, você falar das duas coisas juntas, por quê? Porque o Mario Rui, ele precisa mesmo de uma condição física boa, por quê? Porque ele é um cara que acelera mesmo, né? É um cara que corre, é um cara que está sempre ali se apresentando no campo de ataque, é um lateral extremamente agressivo, tá? Um lateral que chega no Brasil para ser um dos mais agressivos, pode ter certeza disso. É um lateral ofensivo, o São Paulo tem o Hélito, gente. O Hélito não é nada perto do Mario Rui, para resumir, nada. É bebê perto do Mario Rui. Neném, o Hélito perto do Mario Rui, não somente em termos de idade, né? Que nem dá nem para ser pai, vamos combinar, 33 anos só tem o Mario Rui. Mas eu falo assim, quando você... Quando você vir o Mario Rui jogar, e quando você vir o Hélito jogar, assim, não parece que os dois são laterais, que jogam pelo mesmo... Ocupam o mesmo espaço de campo, e que cumprem as mesmas funções de um lateral. Não parece de um lateral esquerdo. Por que se pede hoje de um lateral esquerdo? Vamos tentar lembrar aqui, rapidamente. Olha, pede-se para um lateral esquerdo como direito, que ele apoie muito, né? Sobretudo nesse jogo covarde, praticado no Brasil já há algumas décadas, né? Que a gente não manda o meio campista para o ataque, que a gente não produz mais camisa 10, enfim, que a gente deixa todo mundo isolado lá na frente, né? Então, a gente pensa a construção a partir dos volantes, né? E a gente pensa o avanço, a presença, sobretudo a partir dos laterais. Então, nós não temos mais os pontos para gerar profundidade, né? Os pontos geralmente são poucos, os pontos são meios, às vezes são volantes, né? Enfim e tal. Então, a gente precisa muito dos laterais para gerar essa profundidade, né? Claramente que muitas vezes a gente tem lateral que também... Cara, isso também está ficando uma tendência aqui no Brasil. O lateral é que compõe como uma espécie de meia quando está chegando ali perto da linha de fundo e que também já não gera tanta profundidade. Isso está começando a acontecer aqui no futebol brasileiro. O medo de ir à linha de fundo, né? É algo que está começando a contaminar aqui os clubes brasileiros quando a gente olha para o que ocorre dentro de campo, tá? Mas, ainda assim, o lateral é um jogador muito importante nesse sentido de gerar essa profundidade. Então, o lateral é importante por isso, porque ele é um cara que precisa agredir. O lateral é um jogador também que precisa fechar muito bem a linha, né? Nunca foi retirado do lateral essa obrigação de marcar, né? Claramente que há casos e casos, tipo o Marcelo no Real Madrid, que era um lateral só ofensivo, praticamente era um ponta, mas aí a equipe cuidava de fechar o setor dele, né? Ninguém lembra disso, né? O pessoal só lembra que era ultra ofensivo, mas se ele precisasse, por exemplo, se o Real precisasse dele para marcar, o Real levava goleada todo jogo, né? Não levava por quê? Porque o Real tratava de fechar aquele setor. O Marcelo voltou para o Fluminense e está aí o que vocês queriam, né? Claro, já tem idade também, não sei o quê, mas a mentalidade ali, o DNA ofensivo do Marcelo, o DNA de quem não sabe marcar do Marcelo, é uma realidade hoje lá no Fluminense, né? Então, do lateral cobra-se que ele marque bem, feche bem a linha, que ele consiga fazer ser agressivo, que ele entregue profundidade e lá no jogo ofensivo tem características que são requeridas para o lateral, que eu vou falar também delas aqui e como elas são no Mario Rui. Fique aí comigo. E para o lateral também é cobrado algo muito importante. Como ele também é um marcador, ele precisa se comprometer com qualidade, com o processo de recomposição. Então, um lateral, assim, ele precisa ser um cara do corredor, ter entendimento do corredor, tanto do ponto de vista defensivo como também do ponto de vista ofensivo. ele precisa frequentar esse corredor e ir até a linha de fundo, se for o caso, mas ele precisa também recompor, né? E aí, na recomposição, também tem algo que ele precisa entender muito bem. Então, vamos lá. Mario Rui, como marca? Marca bem. Fecha bem o lado do campo. É um jogador extremamente, assim, brutal na chegada ali ao portador da bola. É um jogador que chega, em geral, para tentar pegar essa bola mesmo, para não deixar passar. É um cara que fecha bem esse corredor, né? Fecha bem, marca bem. Recupera essa bola, tocou, e tenta, na medida possível, já avançar para o ataque. Se for o caso, ele conduz, faz essa condução aí, para o campo de ataque. Ok. Marca bem. Tá. Quando ele vai para o ataque, está no ataque, ele precisa recompor? E aí, tem essa questão. A recomposição não depende apenas do jogador correr que nem doido para o campo de defesa. A recomposição passa muito pelo entendimento do jogador, né? O timing correto, da hora de retornar. Isso, assim, é uma coisa, assim, é de muito detalhe. É uma percepção, assim, muito, sabe? Que faz toda a diferença, né? A hora perfeita em que eu tenho que dar os passos para trás. Eu tenho que retornar para o campo de defesa, tal. Então, esse timing da marcação, da recomposição, do tempo correto da recomposição, precisa também ser acompanhado, na medida do possível, com uma outra característica do jogador. A rapidez, a velocidade com que ele volta. Então, ele entendeu que aquele momento certo para voltar. E, além disso, ele volta com velocidade, com rapidez. Essas duas características, né? No Mario Rui. Do ponto de vista do timing, da recomposição, é muito interessante. É muito bacana. Assim, do ponto de vista da questão da velocidade com que ele volta, é melhor ainda, né? Então, acho que nessa questão do timing, como ele é um jogador que muitas vezes é utilizado de forma muito ofensiva, essa questão do timing, ele perdeu um pouquinho até ali nos últimos anos, na minha opinião. Agora, a velocidade, apesar dos 33 anos do Mario Rui, ainda é uma realidade nesse jogador. Então, eu acho que está extremamente ok esses dois pontos aí. Sobretudo, a velocidade que ele emprega para retornar ao campo de defesa. Bom, fique comigo aí. Vamos falar agora das características do Mario Rui, do ponto de vista de um lateral ofensivo. E aí, vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer neste vídeo. E aí, vamos açoitar aí o pessoal que está na rede social aí detonando o Mario Rui, né? Vamos detonar. Vamos detonar também. Vamos detonar? Vamos. Quem já está criticando o dirigente do São Paulo por contratar o Mario Rui, né? Pô, gente, eu sou muito crítico da gestão do São Paulo, vocês sabem disso, né? Agora, não é tudo também que os caras fazem que a gente tem que chegar aqui e começar a bater, né? Não tem o menor cabimento, né? Quando é para elogiar, vamos elogiar. Os caras contrataram o Marcos Antônio. Pelo amor de Deus, uma baita contratação. Esse tal de Marcos Antônio vai ser um grande jogador para o São Paulo, tá? Pode ter certeza disso. Ele vai ser muito importante para o tricolor. Quando estiver em plena condição física, vai ser um grande reforço. Foi um espetacular, enorme acerto aí da gestão. Casares, precisamos deixar isso claro, tá? Mas o Rui pode ser outro acerto também? Eu acho ele que pode. Por quê? É o que eu vou comentar agora com você. O que é cobrado de um lateral quando ele vai para o campo de ataque? É cobrado do lateral, evidentemente, né? Que ele faça parte da construção do jogo, né? Seja compondo como se fosse um meia, fazendo ali o facão e indo ali para a frente da área. Seja entregando profundidade na medida possível, né? Historicamente, cobra-se muito mais do lateral que ele faça muito bem a segunda parte. Que ele vá muito ao fundo e entrega profundidade, né? Por que o lateral tem que entregar profundidade? Porque quando ele chega naquele setor, né? Ele faz o cruzamento, ele pega a defesa, ele não pega a defesa de frente. Então você tem ali uma... você tira do defensor, né? A superioridade ali de qualidade em relação ao atacante, né? Porque quando o atacante vem correndo, tentando atacar os espaços de forma frontal, né? Para receber essa bola, o zagueiro está muito melhor posicionado, né? Olhando com a visão muito maior dos acontecimentos do que o atacante. Então quando esse atacante recebe um passo, a possibilidade do zagueiro de lá interceptar é maior. Porque ele tem uma visão muito mais ampla do que o atacante. Claramente que nem sempre dá certo para a zaga, porque o atacante tem lá sua condição. Mas no geral é isso. Se você colocar... se você fizer esse passo aí numa situação ali de que o atacante está chegando, na maior parte das vezes o defensor vai ter superioridade. Quando essa bola vem do fundo, né? Você retira do defensor essa superioridade ali na percepção dos acontecimentos em relação, por exemplo, ao atacante. Então a vantagem muda. Ela vai para o atacante. Por isso que é importante atacar o fundo do campo. E é inacreditável que isso é algo que está sendo pouco utilizado no futebol brasileiro ultimamente, tá? Agora, chegar ao fundo do campo também é importante porque você gera um passe, um cruzamento, né? Um cruzamento para a área. E aí nesse cruzamento você no mínimo vai ter uma disputa ali, no mínimo justa. Na maior parte das vezes até favorável, mas no mínimo justa. Aí depende muito da questão do cruzamento. Como é que eu cruzo para a área, tá? Essa questão de que é o cruzamento que, na verdade, determina que vai ter uma confusão lá na área quando eu mandar essa bola para lá, né? Assim, ela pouco a pouco ficou superior à percepção de que eu tenho que ir bem ao fundo do campo e fazer esse cruzamento. Quanto mais eu estou no fundo do campo e faço esse cruzamento, é melhor. Então essa percepção de que quanto mais eu vou ao fundo do campo, é melhor para o cruzamento que foi sendo trocado a pouco a pouco pelo cruzamento em si, né? A sua cruzada de qualquer lugar está valendo. Então houve aí uma vantagem, pouco a pouco, que a zagueirada vai obtendo em relação aos atacantes nesses cruzamentos que são feitos cada vez mais de longe, né? Então, com o tempo, as pessoas começaram a entender. Ah, se o cara cruza bem, o cara não precisa ir ao fundo. Na verdade está errado. Há um erro aí na minha opinião. Mas ok, né? Ainda assim, se o cruzamento for muito bem feito, ele não precisa ser feito necessariamente lá do fundo do campo. O cara chegou perto da área ali, já faz o cruzamento e está beleza, tá certo? Ok, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque o Mário Rui é um jogo que entrega profundidade. Ele, quando ele vai ao fundo do campo, ele faz muito esses cruzamentos lá do fundão. Mas o Mário Rui, ele também faz cruzamento mesmo quando está chegando ali perto da grande área. Por que ele faz o cruzamento dali e porque, neste caso, o cruzamento dele é válido? Por quê? Porque esse cruzamento, que não é feito necessariamente da linha de fundo, ele ganha relevância quando ele é muito bem feito, entende? Quando ele é muito assertivo, quando ele encontra mesmo ali muito mais o atacante do que o zagueiro. Quando ele é certeiro, o que é muito difícil quando a gente pensa em cruzamento. Que aí 30% de acerto já é um número absolutamente absurdo, muito positivo. Porque o cruzamento é considerado certo quando o atacante toca na bola antes do zagueiro, para você ter uma ideia. Então, quando é 30%, 25% de acerto, já é um número muito satisfatório. O que ocorre? O Mário Rui, ele é um lateral que, quando ele chega perto da área, ele já faz o cruzamento. Por quê? Porque ele tem qualidade para isso, né? E ele consegue colocar essa bola muito mais para o atacante ali do que para o zagueiro. O Mário Rui também é importante porque ele vai atacar o fundo do campo. E quando ele ataca o fundo do campo, ele faz esse cruzamento. O que eu acho que o Mário Rui precisa melhorar um pouquinho, até mesmo em virtude de que é um jogador que atuou lá no Nápoles e tal, treinado por grandes técnicos e tal. E uma coisa que eu acho que ele deveria fazer um pouco mais, até porque eu acho que ele faz bem. Essa percepção de que quando eu chego ao fundo do campo, eu preciso fazer mais cruzamento de bola rasteira. Porque essa aí você quebra completamente ali a marcação dos adversários. Entende? Então, na verdade, o São Paulo... Gente, tudo isso que eu falei aqui para vocês, agora o que vocês pensam é o seguinte. O que vocês pensam é no Wellington. O Wellington é o jogador que executa tudo isso que eu falei aqui para vocês. Qual é a nota que você dá para o Wellington para tudo que eu disse aqui agora? A questão de cruzamento, cruzamento longe do fundo do campo, cruzamento do fundo do campo, o ataque ao fundo do campo, a qualidade da corrida ao fundo do campo, a qualidade da recomposição, marcação e linha. Qual é a nota que você dá para o Wellington em relação a tudo isso? É por isso que eu falei que, numa mesma frase, não cabem o Mário Rui e o Wellington, gente. Não tem o menor cabimento. Ah, mas o jogador está chegando aí, tem 33 anos e tal, ele pode perfeitamente jogar até os 37 anos com muita qualidade se ele continuar mantendo essa condição física que ele tem. Porque o Mário Rui é um grande profissional. Então, gente, tudo que eu falei aqui, na minha opinião, a gente está falando de uma extraordinária contratação aqui para o futebol brasileiro, gente. A gente não tem lateral com a qualidade do Mário Rui aqui. A gente não tem. Tem um ou outro e tal, você pode pegar. Por exemplo, o Piquerez é um grande lateral. Por exemplo, o Piquerez, você tem ali um... Você tem um ou outro, mas muito pouco. Mário Rui é um jogador de um nível muito elevado para o futebol brasileiro. Ah, mas o Nápoles está desistindo dele e tal. Gente, o Nápoles tem o Matias Oliveira, gente. Tá? Então, para que o Nápoles precisa renovar com um jogador de 33 anos se ele tem um baita de um jogador lá e ele precisa, inclusive, contratar outros jogadores mais jovens, né? Até para fazer mercado ali na Europa. Porque o Nápoles também faz muito bem isso, né? Então, tem muito isso também. Na minha opinião, eu acho que, em teoria, pelo menos, Mário Rui seria um extraordinário acerto do São Paulo, amigos e amigas. É isso, deixa o like, deixa o comentário. Pô, manda o Valeu Demais aí, né? O canal está precisando, gente. Também, quem puder, manda o Valeu Demais aí. Manda o Pix aí, vou deixar também a chave do Pix para você mandar a força para a gente aqui que está precisando. É isso. E aí E aí E aí